Peraí, eu tenho que fazer isso. Vai! 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, gravando! Oi, gente! Por que eu sempre começo gravando vídeo com a gente? Que tal eu começar agora a chamar a gente que tem amiga que você tem no canal? Vou começar. E aí, meus babies? Bora lá, mais uma vez. E aí, meus babies? Como é que vocês estão, gente? Nessa chuvinha aqui, chuvinha entre aspas, porque assim, nem pra escola eu fui hoje, né? Mas enfim, gente, hoje eu trago uma novidade muito legal pra vocês, que eu espero que vocês gostem muito, porque eu, pelo menos, estou amando. Pra quem sabe, e pra quem não sabe, me segue no Instagram, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Pra quem me segue lá no Instagram, eu fico sempre muito mais ativa interagindo com vocês quando posso. Quando não posso, eu passo um tempinho sem pegar no celular, mas sempre volto frequentemente a postar coisinhas no Instagram. Estou frequentemente postando fotos e gravando vários stories pra vocês. Mas enfim, gente, o vídeo de hoje, pra quem assistiu o último vídeo, pra quem assistiu o último vídeo, eu fiz um vídeo arrumando a minha penteada. E o vídeo de hoje, gente... Ah, mas calma. E pra quem não sabe, no vídeo anterior, eu sempre falava que a minha mãe iria comprar um quarto novo pra mim. Tipo, umas decorações novas, assim, sabe? Ela ia meio que reformar. Não reformar, assim. Mas enfim... Ela iria meio que... Dá um... Um toque, assim, de nova decoração, sabe? E eu decidi organizar a minha penteadeira e mostrar pra vocês de um jeitinho reciclável, né? Muito mais legal, que eu amei. Achei muito meigo e fofo. Simples e baratinho de fazer. Se vocês quiserem... Pronto. Ô, fogos bendito. Viva San João. Se vocês quiserem... Continuando, né? Se vocês quiserem, eu até ensino pra vocês em outra ocasião, quando eu for organizar aqui embaixo, talvez, ou outra coisa. Mas enfim, gente. Eu vou gravar a clora pra vocês. Ficou muito mais organizado, na minha opinião. Aqui em cima tá meio bagunçado, mas... E nossa, tá? Deixa só eu... Olha aqui. Ó, ficou assim. Eu achei que, na minha opinião... Eu achei. Se ficou muito mais organizadinho desse jeito, porque as minhas maquiagens vão ter um ar definitivo temporariamente... Essas caixinhas também ajudaram muito... Também ajudaram muito, tá? Eu achei que as caixas de sapato foram o que mais ajudou. E o que mais deixou organizado, enfim... Mas, bom... Vamos lá. Começando pelo lado esquerdo... Com a primeira caixa. Bom, essa caixa aqui... É... É uma caixa qualquer de sapato, gente. O que foi que eu fiz? Eu peguei um rolo de durex, coloquei em... Posicionei, na verdade, em um lugar que eu achasse específico, que não ficasse nem muito distante da borda, nem muito separado, sabe? Então, eu coloquei aqui no meio. Não medir, porque é assim, sabe? A gente faz no olhômetro. Deixa eu colocar aqui no meio, pra vocês poderem ver. Dá pra ver. Não medir assim, sabe? Mas, enfim... É... Circulei... E abri um buraco com estilete. Eu ia furar aqui, só que aí... Enfim, relevem. Talvez eu pinte essa caixa. Mas, enfim... E nessa caixa, eu... Por que eu furei esse buraco? Pra quando tiver com pressa, ó... Procurar... Exemplo, eu quero esse plástico. Aí eu boto minha mão e procuro o que eu quero, entendeu? Aí, assim, eu nem preciso abrir a caixa. Mas, enfim... Quem quiser fazer assim, faz. Quem não quiser e achar desnecessário, faz do jeito que achar. Bom, aqui tem esse saquinho plástico que eu guardo meus pincéis de maquiagem, pra quando eu for viajar e eles ficarem bem conservadinhos aqui nesse saco. E ele é um saco de Ziploc, tá? Tem esse... Pra imercer um fixador de maquilante. Ele tem... Todas essas multifunções. Gente, não é repelente, tá? Eu coloquei no sprayzinho de repelente. Mas não é. Eu coloquei no sprayzinho de repelente. Só porque tinha o... Sabe? O... Isso aqui. Eu esqueci o nome agora, mas enfim... Aí, aqui... Ficam... Peraí, deixa eu... Aqui ficam as minhas necessaires. Tem essa aqui que é pra guardar bijuterias. Depois eu faço um vídeo específico mostrando só as minhas necessaires, se vocês quiserem. Aí, aqui tem essa que muda de cor. Não vou estar mostrando muito detalhe. Tem essa maiorzinha que é pra viagem mesmo. Pra colocar dentro da mala. E essa aqui já é de um tamanho mediano. Nem tão grande, nem tão pequena. E... Reaproveitei aquele plásticozinho que vem forrando e etc. Pra não derramar nada aqui, gente. Sim, eu saio reaproveitando tudo, minha querida. Tudo aqui tem funcionalidade. Entendeu? Mas enfim... Na primeira caixa tem isso. Ó, tem isso na primeira caixa, gente. Mas, assim, sabe? Poderia colocar mais coisa? Poderia. Mas é porque a caixa é pequena e eu não quero cortar outra. Até porque não ia dar. E eu teria que tirar as minhas maquiagens dali. E eu quero deixar elas ali porque eu quero me maquiar no meu quarto. Certo? Enfim, voltando ao assunto. Ah, e aqui tem a minha manta. A manta de quando eu nasci, né? Lembranças de maternidade. Lembranças de maternidade. E tem um lençol aqui. Não sei pra que serve esse lençol. Não sei. Mas enfim, eu deixo aqui porque minha mãe botou aqui. E vai que quando ela procure não esteja aqui, né? Então, é melhor deixar aqui. Deixa eu botar vocês aqui porque eu vou pegar as minhas maquiagens agora. Bom, eu vou pegar primeiro os copos. O copo, na verdade. Só tem um. E esses potinhos aqui. Eu tinha três potinhos desses. Só que... Tenho, na verdade. Só que o terceiro, eu não sei onde ele foi parar. E... Mas enfim. Não acontece, né? Quer dizer, seis sim. Só que... Eu não lembro de guardar e provavelmente está perdido por aí. Tudo que perde, né? Aparece de volta. Nesse primeiro pote... Fica o meu gloss. Que é o Keep Shining. Da Dalla Makeup. Minha base da Tracta, pra quem pergunta, é o 02C. Eu estou sempre fazendo tutorial de maquiagem básica, simples, neutra. Pro dia a dia. Pra você usar pra ir pra escola. Pra você usar pra dar aquela saídinha rápida. Pra não querer ir com aquela cara lisa, entendeu? Pois é, gente. Vida é assim. E... Tenho aqui a minha esponjinha também. Que ela manchou de não sei o que. Mas ela tá lavada. Hum... Tá muito limpa. Muito limpinha. Que tá cheiosa, minha gente. E tenho esse negocinho. Desculpa, tá? Vou tirar isso aqui, que eu não sei o que é. Ah, é poeira. Enfim. Nesse primeiro pote, nós temos isso. Pouca coisa? Pouca coisa. Mais um pouquinho, né? Pouco me importa se tem pouca coisa. Segundo pote, ele está cheio, literalmente assim, digamos. Ih, meu suco já tá caindo, gente. Que é isso. Licença, né? No segundo pote, nós temos batons. Muitos batons. Muitos batons. E uma máscara de cílios. Tem muitos batons. Por isso que eu não vou mostrar um por um. Até porque, eu tô pelas minhas maquiagens, alguns desses batons estão aqui. Aí, aqui nesse copo, que eu não vou mostrar, tem meu pincel emendado, meu pincel de base. Também tá limpinho, muito cheiroso. Lavei ontem, gente. Lavei ontem e ele é muito, muito, muito cheiroso. Eu emendei ele cheio de fita, porque ele é muito bom. E eu gosto bastante, realmente, dele. Então, por isso que eu emendei ele com fita. Meu pincel de blush. Esse pincelzinho aqui, que eu não sei qual é o nome dele. Meu lápis pra fazer a sobrancelha. Ui! Ai, que susto. Meu lápis pra fazer a sobrancelha. Pincel de escovar a sobrancelha. Corretivo. Esponjinha. Pincel labial. Pincel de descrador. Esse, mais um pincel de esponjinha. Ui! Ai! Meu Deus! Gente, socorro. Ai, consegui pegar. Esse pitoquinho aqui, que encaixa aqui no cima, ó. Do lápis. Só que eu deixo sem, porque a minha cômoda, se eu colocar esse botão, digamos assim. É, a minha cômoda não fecha. A gaveta não fecha. Mas tem uma pinça, esse mini pincel de blush. E é, meus pincéis são esses. Eu guardo os que eu preciso. E quando eu vou sair, aqueles e-plocs que eu mostrei pra vocês. Mas, enfim. Esses materiais que eu acabei de mostrar, desses potinhos, desse copo, fica bem aqui atrás. Ó, eu organizo eles aqui atrás. Tá vendo? Olha só. Eles ficam bem prensadinhos aqui atrás, ó. Mas não atrapalha em nada. E nessa latinha... Nessa latinha linda e maravilhosa que serviu durante muito tempo. E está servindo graças a mim e a Deus. Tem minha paletinha da Playboy, meu cílio postiço, alguns batons e uma sombra que serve como iluminador. E meu blush. Tá bem. Também está meu blush. Enfim. Fica isso aqui dentro dessa latinha. E ela fica posicionada bem aqui. Aí aqui, ó. Ficam algumas das minhas paletas de sombra. Aqui em cima dessa caixa. Dessa caixa maior, né? Porque é uma caixa. Em que nela... Em que nela eu guardo esmalte. Guardo esmalte ouro. E pra quem quis saber, que me segue no Instagram, qual foi o esmalte que eu piquei as minhas vinhas que já tá saindo, né? Porque faz um tempinho, faz algumas semanas, foi esse aqui. Foi o Poodle da Risqué, que ele é o metálico hipoalergênico. Muito bom. Eu amei essa cor. Foi a primeira que eu quis testar. Mas tem vários esmaltes aqui. Depois eu pinto e mostro pra vocês lá no Instagram. Aí, embaixo dessa caixinha de esmaltes, fica essa caixona. Pera. Que pra pegar ela é meio difícil, sabe, gente? Mas enfim. Eu decorei ela com algumas coisinhas, mas relevo, tá? É... Reaproveitei forminhas de cupcakes descartáveis de papel. E coloquei, ó, três papeizinhos. Com... E escrevi. Seja luz, seja paz, se ame, nunca desista quando cai um levante. Escrevi isso porque eu acho que, né, é bem bonito. Mas aqui fica as porqueras. Minha máscara de dormir. Hum... Essas capinhas pula-pula, sabe, pra iPad. Tem uma pra celular também, só que eu não sei pra onde tá. É, lembrancinhas do meu evento cultural. Esse... Negocinho do torta na cara que eu ganhei. Capinha pra água. É, toalhinhas de lanche. Blusa. Blusa que eu não vou mostrar porque mostra a minha escola, né? Então, assim. Pra minha segurança. E mais duas máscaras de dormir. Tá bom? Tá bom? Mas, enfim. Essas três aqui eu coloco aqui no cantinho. Tá vendo, ó? Aqui no cantinho. A capinha pra água. As toalhas ficam aqui. As toalhas ficam aqui e as blusas por último. E esses negocinhos que não fazem, né, muito volume ficam mais em cima. E é isso que tem na última caixa. Deixa eu arrumar aqui, né? Porque não dá. Não é mesmo. Não é mesmo. Mas, enfim. Aqui eu tenho esse potinho com o meu cabo pro JBL. Tenho uma carteirinha vazia. Uma carteira com umas letrinhas pro meu... Pro meu negocinho, sabe? Meu letreiro. E o meu JBL. É isso que eu tenho na minha penteadeira. Entre aspas, barra, gaveta. Mas é isso, né, gente? Então, gente. Foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve. Vai lá seguindo o meu Instagram. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Deixa o like. Se você não gostou desse vídeo, deixa aqui sugestões de vídeos que você ache legal pra eu gravar. Beijo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.